A promoção geral do Dia dos Pais. Como é que é a promoção geral do Dia dos Pais? Exatamente. Tudo com preço lá embaixo, abaixo do que era antes. E quartzo, quanto é que tá então? Era R$ 6,50, hoje R$ 6,30. Vale por quanto tempo? Só até o final do Shop Tour. Então vale a pena, porque tem papel importado também, fala pra gente. O rolo, R$ 20,00, apenas R$ 20,00. Tem 10 metros? 10 metros, ele cobra em média 1,5m de parede. E tem piso também? Piso, eucaflor, era R$ 36,90, hoje R$ 34,90. 1m² colocado com manta e rodapé? Com manta e rodapé. Do mesmo jeito tem o trevo? O trevo igualzinho, trevo com 5 anos de garantia, tá? Colocado com manta e rodapé, R$ 26,90. R$ 25,90. Baixou agora? R$ 1,00. R$ 25,90 agora também tem persianas? Persianas, a partir de R$ 14,99. O metro quadrado? Colocado. Bárbaro, bárbaro. Olha, comecei do fim pro começo pra dizer pra você que aqui na JM Quartos Decorações você encontra tudo, como você já pôde ver, a um preço muito legal pra finalizar a sua decoração, pra fazer aquela reforma, você que tá terminando de construir, não é, Reynold? Construir, reformar, vem aqui, você vai receber o apartamento lá na frente, vem aqui, a gente faz o prazo de pagamento até você receber as chaves, a gente dá um jeito. E como é que você faz o prazo de pagamento em falar nisso? Três vezes sem juros. Três vezes sem juros? Três vezes sem juros. Mesmo nessas promoções? Mesmo na promoção, vale. Então vale a pena. No passagem legal a gente estica o prazo. Segunda a sexta-feira das 8h às 20h, aos sábados e domingos das 9h às 16h. Telefones? 6965-8027-6965-8617. JM Quartos e Decorações, tudo pra você.